Olá senhoras e senhores, hoje nós estamos bilíngues, porque a gente vai falar do quê? Da Dust Jacket. O que é a Dust Jacket? Uma roupa muito bonita para o seu livro. Aqui no Brasil isso não é tão comum, mas lá fora a gente tem muito essa tradição de ter uma capa dura, sempre, em todas as publicações. Aqui a gente não tem isso até por uma questão de preço, né, que o livro ficou um pouquinho, um pouquinho mais caro quando a gente tem uma capa dura. Porém, além dessa capa dura, que também geralmente já é mais bonitinha e tal, tem umas coisas que têm a ver com a história do livro, a gente também tem a Dust Jacket, que é essa roupinha que fica por cima dele e dá uma graça a mais. Agora aqui no Brasil a gente começou a usar mais essas Dust Jackets, por quê? Porque tem muitos livros que são adaptados para outros formatos, para filmes, séries, enfim, um milhão de coisas e a editora quer fazer um negócio diferente, né, que é apresentar para vocês, às vezes a pessoa prefere uma capa com uma pessoa, então ela faz uma capa por cima da capa original do livro, que foi a publicação. O Sharp Objects, né, o Objeto Cortante, da Gillian Flynn, é um grande exemplo disso. E é bom porque você tem o melhor dos dois mundos, né, você não precisa escolher qual comprar. Um projeto do Valerum Livro, especialista em literatura, com a Fedrigoni, especialista em papel. E o bom é que se você tiver com vergonha de uma leitura, dá para esconder, mas não precisa ter não.